Olá amigos, tudo bem? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil, é isso mesmo. E hoje trago-vos aqui mais um super vídeo, Novo Hamburgo, essa cidade que eu quero muito conhecer também, porque ela já foi muito sugerida aí nos comentários, só assim agora, em Novo Hamburgo, deixe aí o like e claro, escreva aí nos comentários, eu sou daqui mesmo, Portugal, moro aqui, bem perto dessa bela localidade. É isso mesmo então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, mas antes de se inscrever no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão, e acima de tudo, passe aí por baixo, onde estão, aí na descrição do meu vídeo, onde estão os meus outros canais do YouTube, e vejam lá mesmo no fim, há de estar o título deste vídeo, e claro, o link para você acessar diretamente ao canal do Diogo Elzingo, e claro, deixar lá aquela força, e inscrever-se, e essas coisas todas também por lá, ok? Agora sim, vamos saber o que é que Novo Hamburgo tem assim, de tão bom, tão especial, para tanta gente já me ter pedido e eu reagir a esta cidade. Bora lá! Oi pessoas, Elzingo aqui. Bem, Novo Hamburgo, para você que é novo no assunto, é a oitava maior cidade do Rio Grande do Sul, com 250 mil habitantes, e fica no pé da Serra Gaúcha e do ladinho de Porto Alegre. Ou seja, é super bem localizada. E a melhor parte é que tem quatro estações de trem que te levam até a capital e outras cidades próximas. E assim que tu chega na cidade percebe uma coisa, placas e letreiros dizendo que Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado. Não por menos, essa indústria se destaca muito por lá. Já foi maior no passado, mas ainda é bastante forte. São diversos os curtumes, indústrias químicas e outras coisas que fabricam coisas, né? Para os pisantes nossos de cada dia. Estima-se que 80% de todas as exportações brasileiras de calçado saiam do Rio Grande do Sul, a maioria vindo de Novo Hamburgo. Mas apesar de ser forte nesse setor, outros como o metalúrgico e de componentes eletrônicos também se destacam por lá, assim como o imobiliário por conta da crescente procura pela cidade por conta das entidades educacionais muito prestigiadas no estado, como é o caso da Fevale e da Fundação Escola Técnica Liberal. Aliás, sobre a Fevale, nunca fala mal dela quando for pra lá, tá? Porque ela é o motivo número um de orgulho do novo-humburguense, ainda mais por conta da sua projeção internacional. Mas não é só a universidade que se destaca em 2021, Novo Hamburgo foi destaque na edição do ranking das melhores cidades pra negócios pela revista Exame. A cidade ainda tem um ótimo índice de qualidade de vida, ou como dizem os moradores, viver em Novo Hamburgo é um estado de espírito. Porque é um lugar que existe uma sensação, assim, incrível de um bem-estar coletivo, além de ser repleto de opções de lazer e de outras coisas pra se gastar tempo. É lá também que rolam os principais eventos de música, teatro e dança no Rio Grande do Sul, muitos vindos de fora do país. E adivinha onde que acontece tudo isso? Lá no teatro da Fevale. E aqui vão eles novamente ganhando mídia espontânea, porque não estão ganhando nenhum pastel com coca deles. E sabe o que é o mais engraçado? É que muita gente não sabe que lá nos anos 80, Novo Hamburgo ganhou outro título além do de capital do calçado, o de capital nacional do skate. Isso por conta dos incentivos das construções de pistas, de empresas relacionadas à prática esportiva e, é claro, a vários atletas que ganharam destaque nacional e internacional. Quer outra curiosidade? Talvez Novo Hamburgo seja a única cidade que as pessoas saibam cantar o hino da própria cidade. Tá, é mentira, em São Francisco de Paula eles também sabem, vai dizer que tu sabe da tua. E caso já tenha se perguntado, sim, Novo Hamburgo é uma referência à cidade de Hamburgo, na Alemanha. Isso porque o núcleo da cidade gaúcha se iniciou em 1824, com a chegada dos imigrantes alemães. Essa região, na época, foi chamada de Hamburgerberg, que hoje é o atual bairro de Hamburgo Velho. Mais tarde, em 1876, construíram então uma estrada de ferro que passava 3km desse vilarejo. Então precisaram começar outro núcleo, o qual deram o nome de Neu Hamburgo, que prosperou e acabou deixando o Hamburgo Velho pra trás. No fim, tudo se misturou e deu na cidade de Novo Hamburgo. Hoje, a maior cidade de origem alemã do Rio Grande do Sul, que apesar disso tem uma bandeira bem portuguesa. Vai entender? Bem, a essa altura você já deve estar com vontade de saber o que afinal tem nessa cidade, não é? Então vamos ao que interessa. Novo Hamburgo faz parte do Vale Germânico e da Rota Romântica. Então dá pra se dizer que há muita coisa pra se fazer, desde na região mais histórica até mais pro interior, em Lomba Grande, que é o ponte favorito da galera que curte um rolezinho mais natural. Começando pelo centro histórico de Hamburgo Velho, tombado pelo Iphan, aquele lugar lá que eu falei lá no início do vídeo, lembra, né? Ele é o bairro mais antigo, obviamente, e é onde você consegue ter uma ideia melhor de como foi a colonização alemã no Rio Grande do Sul através de várias construções antigas. Os principais destaques da cidade, eu diria, a Casa de Cultura da Lila Clementina Sperb, a Casa Kaiser, uma das primeiras a ter luz elétrica na cidade, a Casa Lira, a Casa Aldi, a Casa Padaria Reis, que teve o primeiro forno a vapor do Rio Grande do Sul, a Fundação Ernesto Frederico Scheffel, em estilo neoclássico dos anos 1890, que abriga mais de 400 obras do... do moço, né? A Igreja Nossa Senhora da Piedade, a Igreja Três Reis Magos de 1833, uma das primeiras igrejas evangélicas do estado, o Museu Comunitário Casa Schmidt Presser, um dos exemplares mais antigos da arquitetura em Chaimel, típica dos alemães e que ainda conserva suas características originais, o Museu Nacional do Calçado, o mais recente, no caso, de 1999, que conta com uma exposição de vários artefatos de couro desde o século XII e mais de 18 mil peças relacionadas, o Corredor Histórico Cultural, entre as ruas da Alto Filho e início da Maurício Cardoso, com vários casarões em Chaimel do século XIX, aliás, nessa Maurício Cardoso é onde ficam os prédios mais imponentes e caros da cidade, então se tu conhecer alguém que mora por ali, case, principalmente se for lá dos altos da avenida. Outro lugar é a Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, de 1908, a Praça... Meus amigos, tudo, como o Elzinga disse, tudo casas, pronto, já antigas, aqui eu estou a falar desta zona que se viu aqui nas fotografias, casas já antigas, mas todas muito, muito grandes e muito bonitas, sem dúvida, uma arquitetura espetacular. 20 de setembro, a Praça da Bandeira, o prédio do Colégio Santa Catarina, que já abrigou um internato no passado, o próprio centro da cidade, que tem coisas de centro, de cidade, que todo mundo gosta quando tem dinheiro de sobrando, a Catedral Basílica São Luís Gonzaga, em estilo romano basilical, com um rico acervo de vitrais e obras de artistas como Aldo Locatelli, entre outros, a Casa das Artes Espaço Cultural Albano Hartz, a Igreja Evangelica de Confissão Luterana Ascensão, o Monumento ao Sapateiro, homenagem a você já sabe quem, onde dispõe-se seis relógios com oito horas cada, que representam a jornada de trabalho semanal dos caras, a Praça do Imigrante, as famosas bancas da cidade, que é onde se encontra praticamente de tudo para encher a pança de comida, inclusive o icônico cachorrasco, que é um cachorro quente com churrasco, o Parque Floresta Imperial, uma das principais áreas públicas da cidade, com sua história diretamente conectada à imigração alemã. Lá dentro tem uma casa antiga, que servia de residência para a família que era dona dessas terras. O Parque Henrique Luiz Häusler, popular parcão, o maior espaço de lazer de Novo Hamburgo, o Santuário das Mães, no alto do morro, com uma das melhores vistas de toda a região, a região de lomba grande, cheia de belezas naturais e que curiosamente ocupa dois terços do território da cidade, que muitos consideram como lugar de alto potencial turístico, principalmente voltado por ecoturismo, o turismo de aventura e no turismo de experiências. Lá existem balneários, piscinas naturais, pesquipares, campings, pousadas e essas coisas aí que algumas gentes adoram. Só para ver que lomba grande é quase uma cidade a parte e eles têm até festas próprias, como é o caso da festa do colono, a carreata, o rodeio internacional e a famosa festa de Halloween da lomba. Outros destaques lá são a Igreja Católica São José de Lomba Grande e a Igreja Evangelica de Confissão Luterana de Lomba Grande. Mas voltando à cidade, dá para se dizer que Novo Hamburgo é um polo perfeito também para compras. Se tu passar na BR-116, vai ver que tem muita placa escrita outlet e lá realmente tem muito disso. A Rua Magalhães Calvete, popular Rua do Calçado, é um ótimo lugar para levar uns sapatos para casa, assim como o Bourbon Shopping e o Fashion Outlet que... Uau, olhem para este centro comercial, que maravilha. Ainda dizem que é tudo assim, tudo assado. Muito, muito da hora. Meus amigos, eu não conhecia Novo Hamburgo, hum... O Elzinga também está aqui a fazer um vídeo rápido de agora, que é um vídeo de 7 minutos ou 8 minutos, é um vídeo rápido sobre o local. Se você conhece algo de interessante nesta zona que mereça destaque, que dê para nós trazermos aqui e que seja mesmo e realmente bonito, por favor, deixe aí nos comentários. E claro, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, isso é muito importante e claro, a sua sugestão. Mas como eu estava a dizer, se você souber de mais coisas que mereçam um grande destaque aqui em Novo Hamburgo, por favor, deixe aí nos comentários, não se acalme, escreva aí. Olha, Portuga, tem mais isto, é muito bom, faça um vídeo sobre esta zona do Novo Hamburgo ou sobre este local, sobre qualquer coisa que você acha que é muito bom. Vamos ver até o fim do vídeo se aparece tudo, se não aparece. E se você mesmo achar que há coisas que estão aqui em falta e que merecem mesmo destaque, deixe aí nos comentários. Tem até marcas internacionais para você levar para a sua casinha. Quem avisa, amigo, é. Bem, minha gente, deu de Novo Hamburgo por hoje. Se gostaram, passem o vídeo adiante. Se não gostaram, nem sei por que chegaram tão longe, não é? E se você for da prefeitura de Novo Hamburgo, me chamam, vão trocar uma ideia, vão produzir uns conteúdos, calçar uns sapatos aí nas cidades, não é? Um beijo, seus nenos. Fui. Pois é, meus amigos, foi este vídeo sobre o Novo Hamburgo. Achei um pouco curto comparado com os outros que o Elzinho costuma fazer, mas de longe e de perto, assim, um local bem agradável. Pelo menos aqueles espaços todos ao ar livre onde tinha aquelas lagoas, aqueles lagos, aqueles rilhastes, coisas. Tudo, tudo, muito da hora. Também gostaria muito de participar naquela festa das carretas, carroças, qualquer coisa onde tinham aquelas vacas. Também me pareceu muito bem e por aí vai. Tem aí muita coisa, muita, muita boa coisa que eu vi, mas é assim, achei um pouco discrepante para os outros vídeos que o Elzinho costuma fazer em que traz muito mais coisas saborosas, muito mais coisas bonitas aí. Será que o Novo Hamburgo não tem mais nada para nos mostrar? Vai ficar ao seu critério, vai ficar aí à sua responsabilidade trazer-me aqui mais links de vídeos para eu reagir. Não se esqueça que o meu Instagram, o link para o meu Instagram, está aí na descrição do meu vídeo, assim como para os outros canais do YouTube, também estão aí os links. Passo por lá, veja-se, se lhe agradar, claro, inscreva-se, se fico por lá, vou tentar postar mais conteúdo a partir de agora. Ok? Então é isso mesmo, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, não se esqueça, deixa aqui a like, inscreva-se no canal, deixa aí a sua sugestão, a sua sugestão é muito importante para mim. Então até ao próximo vídeo. Bye! Tchau!